Oi, pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, vou ensinar vocês a fazer essa trend aqui que super tá valorizando lá no TikTok. Eu sei que um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal é quando eu ensino vocês a fazer trend pra vocês reproduzir e viralizar lá no TikTok, que é uma plataforma muito boa pra estar viralizando. Eu vou ensinar como vocês vão fazer essa edição diretamente pelo TikTok e lá tem uns truques onde vocês vão conseguir fazer essa transição perfeita. E se vocês não colocar, né, esse pequeno truque que faz total diferença, provavelmente o corte não fica tão perfeito quanto esses aí que vocês estão vendo. O do lado esquerdo é o meu, que eu reproduzi, e o do lado direito é a inspiração, que foi a conta que viralizou fazendo esse tipo de transição. E aí eu ensino pra vocês. Aí vocês podem aplicar isso em outros tipos de vídeo. Lembrando também que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Assim eu posso trazer mais conteúdo nesse estilo pra vocês e vocês viralizar lá no TikTok. A música que eu tô usando, assim que eu postar esse vídeo aqui no canal, eu vou publicar esse TikTok lá no meu TikTok, que é Lully Sans. E aí vocês podem entrar no meu perfil e clicar ali na bolinha da música, que vocês já vão ser direcionados pra música da Trend, que tá viralizando as contas, tá bom? Então, bora começar! Bom, pra começar a gente tá aqui no TikTok, ele tá no 1, que é normal, né, que é a velocidade normal que ele sempre tá. Aqui que eu tô apontando pra vocês, não dá pra ver no céu, mas é o temporizador. E na parte do temporizador, a gente vai colocar ali até a parte que começa a batida da música, que é exatamente onde a gente vai fazer a transição. Depois que eu fiz isso, eu escolhi um céu, né, porque pra mim era a parte que melhor, tava mais bonito. Só que ele tava muito claro, né, ele tava nublado, então ele ficou parecendo uma grande softbox. Então ele ficou até um pouco, deixou a imagem mais escurecida. Mas tiver, tipo assim, azul, com nuvens, nossa, fica muito lindo. Depois disso, a gente coloca e clica no Play, e aí eu vou mostrar pra vocês que não foi de primeira, eu não vou cortar aqui, pra vocês conseguirem ver certinho como que funcionou. Eu fiz a transição, só que quando eu fui fazer, eu passei o pé antes, então ó, eu levantei. Quando eu passei o pé, já tinha parado a música, então não deu muito certo. Aí eu voltei, excluí essa primeira parte, clicando ali no X, né. E nessa segunda parte eu cometi outro erro, que foi quando eu cliquei no X, eu esqueci de clicar novamente no temporizador, então a música não parou na batida. Vai lá, aí eu fui descartar, vai no temporizador, coloca ali ó, na posição da batida. Quando começa a batida, aí clica em começar a gravar, ele dá uns três segundos pra você se posicionar, ó, do jeito que eu tô ali. E aí eu levanto, e aí eu pego na batida, eu passo o pé. Foi certo dessa vez, mas eu cliquei ali no OK, pra verificar se deu certinho, ó, deu bem certinho. E aí o que que eu fiz, né, depois que eu fiz isso, eu vi que a transição tava perfeita, que a transição estava realmente do jeito que eu quis. Não passou toda, né, ao pé, mas já deu pra ver a transição. Então, aqui eu já tô no meu quarto novamente, e aí eu vou fazer a modificação minha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender o meu cabelo, e vou trocar a minha roupa, justamente pra eu conseguir ter essa distinção que vocês estão vendo, sabe? Pra eu conseguir ter a diferença, porque além da transição perfeita, dá um efeito muito bom quando você consegue fazer, além da transição, você se mudar. Então, você pode colocar aqui, eu vou dar umas sugestões pra vocês, enquanto eu tô me arrumando, pra vocês conseguirem ter uma ideia melhor, se vocês não tiver tanta coisa pra mudar. Ah, eu não tenho muita roupa, vamos supor. Então, você pode colocar um casaco por cima, vocês podem fazer igual eu fiz aqui, eu fiz um penteado relativamente simples, mas que faz total diferença, diferença, porque antes da transição eu tô com o cabelo solto, e depois da transição eu tô com o cabelo preso. Então, só isso já faz muita diferença. E aqui vocês podem fazer rabo de cavalo, vocês podem fazer duas tranças, sabe? Uma de cada lado, ou vocês podem fazer uma única trança, isso vai depender muito do tamanho do cabelo de vocês, e também os acessórios que vocês tiverem, vocês podem colocar brinco, entre outras coisas. Bom, nessa parte aqui, eu vou mudar de roupa, e aqui no caso, eu já apareço com uma cropped, e aí eu vou colocar em cima do short mesmo, uma saia, eu tô mostrando pra vocês essa parte, pra vocês conseguirem ver que pode ser mais prático do que vocês imaginam, sabe? Essa parte de transição, muita coisa em off a gente não vê, então a gente acaba criando na cabeça, eu sei como que é, porque eu já fiz isso. Então, eu acho legal mostrar pra vocês aqui, como que é na prática, trazendo aqui pro YouTube com mais detalhes, justamente pra vocês pegar muitas dicas e truques, que a gente vendo lá rápido no TikTok, a gente não consegue ver. Depois que eu fiz isso, eu afastei um pouco a câmera pra vocês verem, olha isso, coloquei uma cropped diferente, coloquei uma saia por cima, continuei cabota, né, cabutina, e agora eu apareço aqui já, me pegando uma parte do céu. Nessa parte aqui, gente, olha, esse é o grande pulo do gato, vocês vão tirar do 1 pra 0.5, essa é a total diferença, porque o 0.5 vai deixar o seu vídeo um pouco mais lento na parte da transição, e aí, por estar um pouco mais lento nessa parte da transição, justamente vocês conseguem fazer a transição perfeita diretamente pelo aplicativo. Vou posicionar aqui a minha câmera, fui ali no vizinho, peguei um pano ali pra apoiar o celular, ali eu coloquei no temporizador, mas coloquei só pra eu ter esses 3 segundos, e aí eu passo o pé, só passo o pé e abaixo. Ele tá um pouco mais lento, porque ele tá no 0.5, e olha como fica a transição perfeita. Esse é o segredo dessa trend. Eu espero muito ter ajudado vocês, se vocês fazerem, me marca que eu quero ver. E é isso, se vocês gostarem de mais vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque sabendo que vocês gostam, eu faço mais vídeos nesse estilo, te ajudando a viralizar, e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.